E olha, o segundo semestre do ano é uma janela de oportunidades para quem está buscando estágio, viu pessoal? Assim como fevereiro, agosto é conhecido como mês do quê? Mês dos estagiários. Só na região de Aracatuba são 165 vagas oferecidas nesse segundo semestre. Quem está na faculdade sonha com estágio. É a primeira porta de entrada para o mercado de trabalho e o pontapé para o sucesso profissional. Você tem uma experiência na área que você trabalha, porque o curso tem um leque. Você fazendo estágio, você pode aprender um pouco de cada área. Você tem o conhecimento, mas você não sabe na prática. O estágio vem te mostrando na prática para você ser um profissional melhor e mais capacitado. É um pontapé inicial para o mercado de trabalho, né? Você adquire conhecimentos para poder aplicar fora também nessa área. E às vezes o estágio dá tão certo que aí vem a boa notícia, a efetivação. A Nathalie era estagiária até julho e hoje se tornou auxiliar de nutrição. Essa experiência do estágio me agregou isso. Me deu segurança de como está administrando, como está implantando o que eu aprendi na teoria. E no mês passado veio a boa notícia. Isso, no mês passado veio a boa notícia. No mês passado acabou o meu contrato de estágio e eles me efetivaram. A Mariana trilhou um caminho muito parecido com o da Nathalie. Hoje ela é chefe da ex-estagiária, mas também já passou por tudo isso. Eu fiz estágio durante três meses, no meu caso foi o estágio curricular. E aí, posteriormente, eu fui contratada. E já fazem oito anos que eu estou na empresa. Uma pesquisa feita pelo Núcleo Brasileiro de Estágios revelou que, em média, um estagiário no ensino superior ganha salário de R$ 1.125. O estudo mostra ainda que o maior número de vagas oferecidas são para os estudantes de administração, direito, comunicação social, informática, engenharias e pedagogia. Na região de Aracatuba, segundo o Centro de Integração Empresa-Escola, houve um aumento de 7% no número de contratações de estagiários entre o primeiro semestre de 2017 e 2018. Existem segmentações que estão em crescimento. E, por consequência, nós moramos em uma região de várias segmentações de mercado que uma compensa a outra. Realmente, algumas segmentações de mercado estão um pouquinho mais encolhidas, um pouco mais modestas. Em contrapartida, existem segmentações que estão em crescimento. E, por consequência, a nossa região permite isso. E a tendência é que essas contratações continuem em alta. Segundo semestre, o mercado está mais aquecido. O brasileiro, de uma certa forma, compra um pouquinho mais. O empresariado investe mais. E, por consequência, abre o maior número de possibilidades e oportunidades.